E aí rapaziada, tudo tranquilo, tudo na paz? Bom time, imagina só se a gente jogasse um Stumbleguys totalmente diferente desse daqui rapaziada Imagina só time, que eu tivesse a skin minha no meu próprio jogo do Stumbleguys Bom, é basicamente isso que vocês vão ver nesse vídeo, tá time? Aqui a gente tá no Stumbleguys normal, tá rapaziada? A gente vai jogar um Block Dash tanto quanto diferente, um Stumbleguys na verdade tanto quanto diferente E pra isso é preciso que vocês deixem o like aí, tá? Então se você deixar o like em 3, 2, 1, aperta o like aí E se eu classificar e você tiver deixado o like, eu vou acessar esse novo Stumbleguys E a gente vai jogar junto, então vamos ver se você deixou o like e... Bom rapaziada, como vocês deixaram o like mano? Mano, eu tô aqui nesse Stumbleguys totalmente louco rapaziada, olha aí Esses Stumbleguys aqui muito doido mano, tem até primeira pessoa nesse projeto mano Olha isso, que da hora, na moral mano Esses Stumbleguys aqui é de cria rapaziada E bom, como vocês deixaram o like e eu classificar e vocês deixaram o like e a gente tá aqui agora E é isso time, top demais É o Stumbleguys galera, totalmente diferente, tá? Se você me perguntar, ah xeval, mas de onde você tirou essas ideias meu irmão? Então, tem um jogo no Roblox chamado Stumbleguys, né? Que mano, não tem como não ser Stumbleguys Então aqui tem todos os mapas galera, literalmente do Stumbleguys mesmo, oficiais e assim tudo mais, né? Porém, o que que acontece? Não é o Stumbleguys de fato, aqui é o Roblox, tá galera? Que a gente joga e aí no caso a gente tem acesso aos mapas Tem como comprar uma série de coisas aqui que eu também nem sei galera Tem algumas skins pelo que eu vi aqui, olha isso time Não, na moral, olha isso que da hora Tem a skin do Mr. Stumble, tem a skin do Dragão E o Chavão tem a minha, mano, eu tenho a minha própria skin, rapaziada A skin da CHV aqui no Roblox, tá? Time muito louco E ó, vou colocar essa skin aqui galera Agora a gente tá com a skin do Stumbleguys, tá? E aqui a gente consegue jogar um futebol Essa parte aqui galera, do lobby, tá? Então a gente consegue escolher qual mapa que a gente quer Ó, nesse momento a gente tem mais ou menos uns 10 segundos pra votar Em qual mapa que a gente quer A gente pode escolher o Neidrop ou o Laser Eu vou votar aqui ó, Laser, tá? O meu voto tá dado E a gente tem que esperar aqui 3, 2, 1 E vamos ver o que que vai acontecer Olha que da hora rapaziada Olha o mapa de Laser sendo formado lá ó Agora a gente tá, mano, a gente tá aqui no Laser Literalmente, que da hora time Então, esse daqui é um Stumbleguys da Deep Web? Não, é um, mano, é um Stumbleguys do Roblox, rapaziada Eu tô até meio assim de falar porque Mano, olha isso, o bagulho saiu perfeito Eu já joguei isso há tempos atrás Quando eu diria assim, que tava na beta, entre aspas, né? Quando eu tava no início dos mapas e tudo mais E, cara, hoje você consegue ver que o negócio tá muito evoluído Você consegue escolher os mapas Tem todos os mapas, pelo que parece Ou quase todos, né? E são mapas bem feitos, bem renderizados Tá ligado? E ó, eu tô aqui jogando E pelo visto eu ganhei, eu acho Tá, time? Que só tinha eu lá E como vocês podem ver aqui em cima, ó Eu tô com duas vitórias Então eu já ganhei duas, tá? Aquela do Super Slide eu ganhei E aquela outra do Laser eu ganhei também Olha que legal, time, ó Esse daqui já é um mapa Over e Under Do Stumbleguys, mano Ficou perfeito, rapaziada, sério Esse, mano, esses mapas Tão perfeitos, tão literalmente Idênticos, idêntico mesmo, mano Olha isso Até as burlas Opa Ah, véi Até as burlas dá pra fazer E pelo que eu vi Tem emote novo, tá, rapaziada? Deixa eu só ganhar desse cara aqui, mano Deixa eu só ganhar desse cara aqui, véi Deixa eu só ganhar desse cara aqui, irmão Uh! Ganhei! GG, rapaziada! Ó, tô na frente, mano Ih! E galera, pelo que a gente pôde ver Tem coisas diferentes aqui Nossa, tem um parkour aqui, mano Agora que eu fui ver, ó Ó Chavão Ah, mano Cai Ó, galera Aqui onde tá meu webcam Tem emote de soco aqui, ó Do seu outro lado aqui Vocês tão vendo, né? Emote de soco, de mola O outro é o escorregador Não sei pra que que serve Mas, cara, é algo muito da hora, mano E aqui já estamos no mapa do Block Dash Olha isso Tá muito perfeito, rapaziada Esse mapa do Block Dash tá muito perfeito mesmo Tem coisas diferentes, né? Lógico, não é 100% igual Tipo, aqui, ó Era pra ser, tipo, espinho, né? E tudo mais Porém É algo que tá muito perfeito, mano No jogo do Roblox, tá ligado? Então, mano Parabéns aí Os caras que desenvolveram esse mapa Os caras desenvolveram há muito tempo atrás E aí eles foram melhorando, melhorando E hoje em dia Tá legal Tá top, assim, mano Pra jogar E quem quiser jogar Esse mesmo Istanbul Guys aqui Rapaziada Você consegue jogar em primeira pessoa Só que a minha câmera tá muito rápida Em primeira pessoa Olha isso Tem como jogar aqui, ó Em primeira pessoa Tem como jogar aqui em terceira pessoa, né? Tem como tirar o zoom Olha isso Que doideira Dá pra gente ver os blocos lá do fundão, mano Que show E aqui a gente consegue passar pelo ladinho Da hora, mano Os caras deixaram o mapa bem tranquilinho Bem simples Olha esse mapa, rapaziada Quem quiser jogar, mano É só procurar aí no Roblox É Istanbul Guys É o que tem mais pessoas Se eu não me engano, galera Olha isso Eu bati ali na antena Mano, meu boné que morreu Aí acordou, mano Manufa Eita Atualmente Quando eu vi aqui Tinha 3 mil pessoas Mano, online Aqui nesse modo, né? E esse daqui é o mapa Space Race Galera Muito show Ui Ah, mano Eu bati ali no rolê Nossa Peguei checkpoint Beleza Caraca Que tá muito da hora Passamos aqui Tranquilo Ó Aqui dá um jump Meu Deus Muito da hora Aqui eu não sei se ganha em todos Eu acho que deve ganhar em todos Rapaziada E aí quando a gente ganha A gente vem direto pro lobby, né? E esse lobby aqui também tá muito da hora, mano Tem uma bandeira do Istanbul Guys Dá pra jogar um foot ali Dá pra escolher skins, né? E aqui tem um parkour Que eu vou fazer com vocês aqui agora, hein? Mano, eu não sou um jogador de Roblox Quase nunca jogo E mesmo assim Consegui aqui fazer esse parkour Então É um parkour tranquilo Inclusive até peguei uma skin nova, mano Eu não sei se tem como tirar isso daqui da minha tela, rapaziada Acho que não Mas Não, tá de boa Tá de boa Já pegamos skin aqui Que nem sei qual skin que é esse, irmão E o mapa selecionado agora Foi o Platform Drop, né, mano? Muito top Que é aquele lá do Tile Fall, mano Tile Fall Cara, esse Istanbul Guys tá muito show, mano Muito show Se a gente pegar um comparativo, galera Do Istanbul Guys oficial E desse daqui, mano Tá muito da hora Dá pra se divertir Dá pra brincar de verdade, mano E olha isso, vai Mano Aqui nesse mapa tá literalmente idêntico Ali quando tu pula num negócio que não é É vermelhinho e vai caindo E os que é Vai ficando verdinho, entendeu? Ó, pega a burla Pega a... Ah, mano Calmou Pula da dash Eu acho que se eu pular e dar dash Eu vou mais rápido Não sei Vou pular e dar dash aqui Ó, agora a gente tem que esperar aqui Caraca, o cara conseguiu, mano Ah, moleque Consegui também, viu Ai Nossa Quê? Consegui, mano Nossa, tinha passado pra dar block no miriri Deu bom aqui, ó Ganhamos Mais uma vez, aí Top demais E aqui tem as skins, né Time, olha isso Que da hora Como é que eu pego? Aquela hora eu só passei por cima E consegui pegar Dessa vez aqui, galera Eu não sei como é que faz Mas é muito da hora Ó, e cá estamos no block dash Novamente, rapaziada Eu não sei se tem como fazer burla Tipo, ah, quero atravessar aqui Não sei Mas, ó Vou tentar fazer uns negócios diferentes Que eu acho que dá pra fazer Tipo, subir aqui no bloco Olha isso Dá pra subir no bloco, galera Olha isso Que? Eu atravessei o bloco? Meu Deus Ó, eu sei que dá pra subir tranquilo Pula da dash Ah, não, 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 não Travei, travei, travei Travei Travei, travei Meu Deus Não Voltei Voltei, mano Pega essa burla Eu consegui voltar Vocês viram que eu tinha travado ali no bloco, mano E eu consegui voltar, velho Que sensacional, rapaziada Na moral, mano E aqui a gente consegue subir de forma tranquila, rapaziada A gente pega aqui, ó Sobe, sobe E já era Aqui, ó Sobe, sobe Eita, eita Passei E GG, mano Aqui eu acho que tem um tempo limite, né E quando passa desse tempo Acontece que a gente ganha, né Aqui eu já tô com 5 vitórias, mano Eu tô aqui, ó Entre as pessoas online A primeira pessoa online que tem mais vitórias aqui Agora tem 6 E aí logo em seguida vem eu Tenho 5, outro parceiro 5, 4, 3, 1 Então, tipo Eu comecei a jogar agora E eu já tô em segundo lugar Dos que tem mais vitórias, né Rapaziada Eita, o que que é isso aqui? Humble, stumble, mano E olha aquilo ali O que que é aquilo? Eu consigo pegar Eu acho que tem que comprar, né Ah, tem que comprar, mano Tem que pagar 200 robux Pra gente pegar E ter ali o soco Ou outros emotes, né Rapaziada Mas tá tranquilo, mano Esse mapa aqui tá perfeito também Humble, stumble, né Caraca, velho Olha que incrível Nesse mapa aqui tem até o sol, rapaziada Olha isso, mano Tipo, não dá pra ver o sol literalmente Mas dá pra ver que tem tipo um clarão aqui, ó Na parte dos Debaixo aqui dos pisos Olha isso Tem até a sombrinha, mano Do sol e tudo mais Tá muito da hora, mano Vou deixar esse negócio me bater Olha que da hora, mano Ai, que top, velho Não, da hora Cara, curti muito, mano Esse jogo Sério mesmo E como eu morri Eu não consigo voltar E perder de ganhar uma vitória ali De graça Galera, uma das coisas Que eu achei legal aqui Desse mapa Desse jogo, né Em si É que você não precisa Às vezes ficar esperando Tanto assim Pra você conseguir Achar a partida, mano Aqui já começa Uma partida Uma atrás da outra, velho Então tipo Eu jogo ali Ah, passei E ganhei E tal Já começa ali Aparece a votação Já já E tu clica E já vai pro próximo E aí tu joga de novo Ganha E já aparece de novo E eu acho que essas vitórias aqui Que vocês ganham Tipo Quando tu ganha Você consegue ganhar Eu acho que pontos E aí com os pontos Talvez você consiga desbloquear Emots Ou vantagens Dentro do jogo, né Rapaziada Eu acho que sim, mano Então conforme tu vai jogando Tu vai ganhando pontos E aí Tu vai se beneficiando com isso, tá Aqui a gente passa tranquilo No time, ó Na moral, mano Muito massa, velho Muito massa Os caras fizeram um negócio Muito incrível Olha isso Até aqui, ó Aguinha, ó Vou soltar meu dedo do mouse A água me leva sozinha, ó Mano, eu não tô andando Olha isso Parado E o jogo literalmente Me leva embora Então tá muito boa A física Eu não vou falar pra vocês Que tá perfeita Porque eu acho que, mano Não tem como deixar o negócio 100% perfeito, né Mas que o negócio Tá muito bom Tá sim, rapaziada Então Deixa o seu like aí Ah, mano Não, velho Calma aí que eu vou finalizar Isso aqui bonito Que isso Ó, bora aí Deixa o seu like Que se você deixar o like Mano, tu vai Eu vou conseguir fazer Esse parkour, hein Ó, se você deixar o like Eu vou conseguir, ó Tô quase, quase, quase Quase Eita, tropilhas Consegui, mano E o legal é que As skins você não precisa comprar Como vocês viram aqui Eu pulei em cima dessa Lógico, às vezes buga, né Mas na maioria das vezes Dá certo de tu ficar Trocando de skin aí Direto, mano E galera Eu gostei de jogar, mano Aquele Stumbleguys lá Do Roblox Porém Nada melhor do que Um Stumbleguys aqui Direto da plataforma Pra gente jogar De fato, né Rapaziada Mano, é da horinha Tu chegar e jogar Assim, outros tipos De jogos, né Tipo Outros tipos De Stumbleguys Mas, cara Esse Stumbleguys aqui, mano É show, véi Show demais É bom que aqui A gente consegue fazer Burla, brincar Dar a dash, ó Tremendo um rafis Ó, 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 boteco Vê se pode Errei um suco nele Mas, ó, ó o pezinho Ó o pezinho Mas de boa, né Rapaziada É algo que eu curti muito Então, espero que vocês Tenham curtido também Este vídeo, né, mano Ver eu jogar ali No Stumbleguys E, ó Ganhamos aqui, mano Jogando com o Trabote também Mas de boa Stumbleguysinho brabo Tanto do Roblox Quanto daqui também Do jogo Muito top Então, aperta o seu botão Do like É isso Se você não deixou ainda Tamo junto Segue o canal aí Pra mais vídeos E é nóis Valeu Tô indo nessa Fui